Fala rapaziada, tranquilidade? Cadu Eds aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita pra dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita pra dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que tá ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui pra vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito pra toda a galera, e eu acredito que vai agregar pra você também, então fica aí pra assistir esse corte. Postagens e reels devem ser, ter antes de criar campanhas? A quantidade de curtida influencia nas vendas? Cara, esquece a fórmula pronta em relação a quantas postagens tem que ter. Se eu falar pra você que tem que ter 30 postagens, por exemplo, e você simplesmente fizer 30 postagens por fazer, só pra depois poder subir as campanhas de conversão, não vai dar resultado. Então, a quantidade de postagens não interessa. O que eu recomendo que se tenha? Se tenha uma constância, uma rotina de trabalho, entende? Então, cara, pode ser uma postagem por semana, não tem problema, pode ser duas, três, podem ser 50 por semana. Se as postagens for só postar por postar, de nada vai adiantar. Então, é muito melhor você fazer uma por semana de alta qualidade do que 10 por dia de baixa qualidade. Então, isso é o que eu pego e recomendo ali. Eu recomendo que pelo menos você tenha duas semanas de postagens. Pode ser uma postagem por semana, podem ser 50 postagens por semana, não interessa. Mas que você tenha uma movimentação de pelo menos duas semanas de postagens e campanhas de seguidores pro Instagram antes que você comece a pegar e rodar suas campanhas de conversão. Se você puder esperar um mês pra fazer isso, melhor ainda. Se não, você pode ali pegar e usar as duas semanas. A quantidade de curtidas vai influenciar nas vendas ou não? A questão não é a quantidade de curtidas ou seguidores influenciar em vendas. O engajamento que o seu Instagram vai ter vai influenciar na sua credibilidade. Porque hoje, os clientes olham para o Instagram como uma fonte de credibilidade. Essa loja tem bastante seguidores? Essa loja tem engajamento nas postagens, etc? Poxa, essa é uma loja que tem credibilidade. Então, é mais seguro eu comprar nela. Então, o que vai influenciar vai ser que você vai ter mais credibilidade. A credibilidade pode ser traduzida em venda? Pode. Ah, Cadu, então, sem seguidores, sem engajamento, etc, eu não consigo vender? Não. Então, pode acontecer que vai ser mais difícil para vender. Mas, ainda assim, mesmo sem seguidores, mesmo sem o Instagram desenvolvido, você ainda pode pegar e vender. O que eu quero pegar e mostrar aqui é que é uma construção junta. Então, por exemplo, no primeiro mês, você começa movimentando o Instagram e fazendo só campanha de seguidores. No segundo mês, você continua movimentando o Instagram, fazendo seguidores e acrescenta as campanhas de conversão. E, a partir disso, elas vão andando de mão dadas. Então, quanto mais você fizer o Instagram movimentar e crescer, mais as campanhas de conversão vão pegar e vão dar resultado. Quanto mais você fizer a campanha de conversão, mais o Instagram vai crescer em contrapartida. Então, é uma coisa que vai andando de mãos dadas, entendeu? Então, essa é o que eu recomendo para você. Fala para mim aí, gato do Vale do Oeste, rapaziada, se ficou claro nessa questão. E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala para mim aqui nos comentários. Vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!